Muito bem, meu querido ouvinte da Rádio Novo Tempo, estamos aqui no programa Estação Novo Tempo e eu quero te lembrar que no dia 9 de dezembro temos um encontro marcado no estádio Beira Rio às 18 horas para um programa maravilhoso chamado Impacto Porto Alegre. Aqui do meu lado, no estúdio, pela primeira vez, meu querido amigo Pastor Wilson Gás, tudo bem, Pastor? Tudo bem, Tobias, é um prazer estarmos aqui com vocês, amigos da Novo Tempo. Agora, Pastor, nós temos dois desafios. O primeiro desafio é que nós lotemos o espaço destinado lá no estádio, 30, 35 mil pessoas. Pastor Bolhão vai estar aqui, quem sabe sua última passagem em Solos Gaúchos, né, pela sua idade, aposentado. Mas nós temos agora um segundo desafio e sobre ele nós vamos falar agora, que é uma arrecadação histórica de alimentos. É isso mesmo? É isso mesmo, Tobias. Nós esperamos lá ter cerca de 30, 35 mil pessoas aqui da nossa associação, da nossa região, em torno de 10 mil pessoas e para cada uma das sedes administrativas da igreja, Novo Hamburgo, também no sul de Porto Alegre, Associação Sul, também a mesma quantia. E o nosso desafio é, o ingresso é gratuito, você receberá o ingresso numa igreja adventista do sétimo dia, com o pastor lá, então não tem custo nenhum, mas o desafio é você ir, não só com um amigo, mas levar um quilo de alimento não perecível. Ou mais. Ou mais. Ou mais. Imagine nós arrecadarmos ali mais de 30 toneladas de alimentos. Eu estou sonhando com 40, pastor. 40? Pode ser até mais, né? Eu vou ser ousado. É. Então não custa nada você trazer um quilo de alimento junto e doar lá. Nós teremos os locais visivelmente marcados para essa doação. E o seguinte, você vai doar. Aí fica a pergunta assim, tá, o que vai ser feito com isso? Metade da arrecadação para a ADRA, os projetos assistenciais. E a outra parte vai para um... Para onde? Para onde? É uma boa pergunta. Vamos falar? Vamos. Pela primeira vez, você vai ficar sabendo aqui na rádio, estamos recebendo, pela primeira vez no estúdio também aqui, ele que foi capitão da seleção, levantou a taça em 94, eu chorava muito naquela hora, ex-técnica seleção, Dunga, seja bem-vindo. Já aproveito para apresentar o Lauro também, que se faz presente, seja bem-vindo, Lauro. Obrigado por estar aqui no estúdio, Dunga. Obrigado pelo convite, né? Pela brilhante ideia, né? As pessoas vão poderem ter um dia especial. Exato. E ainda vão poder contribuir com outras pessoas que necessitam, né? Pois é. Nesse momento, assim... Agora, pastor, o Dunga não está aqui como uma estrela do futebol que é, mas é um camarada que tem um trabalho social impressionante. Por isso que metade da arrecadação vai para o Instituto, né, Lauro, do Dunga, porque a gente está, assim, em Dunga, fascinado com o trabalho que vocês têm realizado ao longo desses anos e de ajuda ao próximo mesmo. Por isso, você foi lembrado. Eu agradeço, né? A gente tem uma equipe muito boa, né? E nesse caminhar que a gente tem aí, muitas vezes eu pensei que eu era feliz, eu tinha que ser feliz, né? Mas agora eu sou muito mais feliz quando eu vejo as outras pessoas felizes, né? Você proporcionar a outras pessoas uma atenção, um carinho, né? Às vezes não é só doação de alimento, é doação do seu tempo, da sua atenção, do seu carinho. As pessoas, desde criança, todo mundo ensinou a nós a falar, né? E nunca ninguém nos ensinou a ouvir. E tem muitas pessoas que precisam ser ouvidas e a gente tem que estar atento a esse detalhe. Agora, quando é que surgiu na tua vida essa motivação para realmente se preocupar com o próximo? Bom, eu... De onde vem isso? Eu sempre gostei de ajudar as pessoas e tá... Ninguém vem sozinho. A gente tem que... A gente vive em comunidade, a gente vive em sociedade, então tem que ajudar. Mas aonde despertou mesmo, eu jogava na Fiorentina e me levaram a um hospital onde tinha os tetrapléticos. Meninos jovens que iam na praia ou acidente de carro por causa do gelo. Tinha um andar todo, cheio desses meninos. E os torcedores me convidaram para ir fazer a visita. E eu fui. E tinha uma porta... Me lembro como hoje, sim. Tinha uma porta de vidro e estavam os torcedores junto comigo. Quando a gente entrou, que a porta se abriu, eu olhei e os torcedores sumiram. Eu fiquei sozinho. E vendo aquela situação, os meninos andando na cama, com o espelho na frente, né? E me deu um nó na garganta. E como eu sou estrangeiro, a primeira coisa que a gente fala como estrangeiro, né? Tchau, como está aí? Tchau, como está? Como é que eu vou dizer isso para o cara naquela situação, né? Mas as coisas vão andando normalmente. Aí eu me viro pelo espelho e começaram a falar em futebol, né? Tchau, Carlos, La Fiorentina. Aí eu entrei e comecei a falar. Depois daquele dia ali, eu entendi que o jogador de futebol, ele tem um papel além do campo. Ele tem um papel social muito importante pela sua visibilidade, né? Por ser uma referência, por as crianças estarem olhando, né? E a gente, com a nossa imagem, a gente pode fazer muita coisa. E aí é uma das coisas que eu fiquei... Não adianta eu ficar numa redoma de vidro, né? Com a minha família, tendo tudo de bom e de melhor, e as pessoas ali do lado de fora passando necessidade e eu não fazer nada. E eu dizendo o que está errado. Não adianta dizer o que está errado. Eu tenho que consertar. Eu tenho que fazer as coisas acontecerem. Para falar o que está errado, já tem gente demais no mundo, né? A gente precisa de gente que... Eu brinco sempre, né? Contador de história tem muito. A gente precisa de pessoas que construam histórias. Pois é, porque hoje a gente está vivendo isso, né? A rede social, todo mundo posta toda hora. Todo mundo tem opinião. Frases de efeito e todo mundo está indignado. A gente conversou aqui antes de entrar no ar, né, meu querido ouvinte. Agora eu estou impressionado no seguinte, Dunga. Tu faz mais do que mostra. E quando eu estou me dirigindo a ti, mas eu estou pensando em todo o pessoal, tá? Em todo mundo que está ali junto, o pastor Gás vai concordar comigo. Vocês trabalham muito mais do que divulgam. Quer dizer, tu está indo no caminho inverso. É, no início eu nunca gostava de divulgar, né? Foi eu e meus amigos da Seleção do Bem que falaram, não, a gente tem que divulgar para replicar. Tanto é verdade que muitas pessoas vieram junto conosco e hoje eles estão fazendo o projeto. Serviu como exemplo e elas estão dando continuidade. E pessoas nos ligam de Santa Catarina, São Paulo. Como é que a gente faz o saco de dormir? Quantos vocês cobram? Eu falo, não, a gente não cobra. A gente manda um desenho para o WhatsApp aí, como é que a gente faz, tudo. Eu acho que a gente tem que dividir ideias, né? Acrescentar, melhorar. E às vezes a gente fica meio, quando volta, que a gente gostaria de fazer mais. Mas a gente não tem braço para fazer tudo, para atender todas as pessoas. A demanda é grande. A demanda é grande. Muito grande. E às vezes a gente cai aquilo no contraditório que as pessoas veem, a gente não tem condição de ajudar, a gente fica meio bravo. A gente tem que relevar também, né? A gente tem que se colocar no lugar dessa pessoa, né? Porque ela é a única opção que ela tem de falar contigo, de ter alguém que ouça. Ser visto, né? Ser visto. E assim, se tu falasse bem, né? A rede social, todo mundo é feliz, né? Na rede social é só coisa maravilhosa, frase. E o mundo real é diferente, né? Então a gente tem que falar para as pessoas, eu brinco sempre que o mundo é duro para quem é fraco, né? Então a gente tem que ser duro, né? A gente tem que ter um comportamento. Eu acho que a gente tem que voltar a falar com os jovens. Credibilidade. Não é crédito. Crédito a gente recupera e vai. Credibilidade, quando tu perder, você não vai mais. Então a gente tem que se preparar, nós temos que ter um treinamento, né? Saber que a competição é grande, tem muita gente. Mas é se preparar. O processo é importante. Para quem já está pensando, enquanto nos ouve, pensando assim, poxa, lá no dia 9 eu vou, em vez de levar um, vou levar dois, três quilos para contribuir. Da doação que for lá para o teu instituto, como é que isso é distribuído? Eu estou perguntando até para a gente ouvir mais exemplos do que vocês já estão fazendo. Bom, a gente tem cadastrado umas 60 instituições que a gente ajuda. Depende, lógico, quanto alimento entra. A gente ajuda. Então, quando entra, a gente já sabe. Destino. Essa instituição, quantas pessoas tem? 120. Essa tem 100. Essa tem 50. Essa tem 20. Essa tem 10. Tem lugares assim que, nas creches, uma senhora que atende 20 crianças, 10 crianças. Então não pode ter a mesma quantidade. Claro. A gente faz essa dosagem. Essa triagem aí. Tem bastante gente necessitada. Mas tem muita gente fazendo o bem, tá? Isso é bom, é bom ressaltar para as pessoas. A gente só fala na coisa negativa, mas tem muita, muita, muita gente realmente fazendo a diferença. Porque acaba inspirando também, né, Laura? Outras pessoas que não faziam, de repente fica ali motivado. Começa a fazer e tu começa a ajudar, começa a virar um... Tu cada vez vai ajudar mais. Agora, me conta um relato aí breve, Dunga, sobre algum momento que te marcou. Porque vocês estavam nos contando aqui fora do ar e vocês vão até as pessoas. Isso é interessante, né, pastor? Eles estão no meio da galera que precisa, né? Aquela doação à distância, né? Me fala aí, Dunga, pelo menos um... Não é por procuração, né? É. Por delegado. Vai lá, né? Inclusive tem até vídeo circulando por aí. A gente vai nas comunidades, a gente leva cestas básicas nas comunidades e lá, organizado com nome, CPF, tem que estar na lista, tem que ser organizado. É uma doação, mas é educacional também. Nada é... Disciplina. Nada é disciplina. Tem que ter disciplina. Por quê? A gente chega, conversa com os líderes comunitários, com os professores. Quem precisa? Bom, precisa 80 pessoas. Ok. Qual o horário? As quatro da tarde. Quatro horas da tarde a gente está lá, leva. Chovendo, frio, não interessa. Quem não vem, quem não vem, quem não recebe. E aí teve umas histórias muito legais, assim, um dia eu estava na Ratinga e aí eu estava entregando, tá? Aí o senhor que estava lá organizando falou, não, sabe o que é, Dunga? É que está chovendo, está frio, né? Aí eu olhei para ele assim, e eu estou fazendo o que aqui? Eu podia estar em casa, que quente. Aí eu falei, nós íamos resolver dois problemas dele, tá? Alimentação e o frio. Então as pessoas também têm que ser determinadas, tem que ensinar as pessoas, né? Tem aquelas frases montadas, dá vara de pescar. Mas tem gente que está sem força de pegar vara. Então tem que, primeiro, dar força para ela, né? Mas não é a força da alimentação, né? É força espiritual também. Eu acho que isso está faltando um pouco para nós, né? A gente acreditar mais, a gente ter fé, né? Porque fé é uma coisa que tu não enxerga. Mas se tu acreditar, tu vai atrás, tu dá o primeiro passo, dá o segundo e aí tu vai embora. Vai embora. E é por isso que nós estamos, pastor Geisel, convidando nosso ouvinte, todas as comunidades. Deixar claro isso, né? Não é um programa para a Igreja Adventista. É um programa para todas as comunidades do Rio Grande do Sul, porque as portas estarão abertas. As portas estarão abertas, mas lá no dia só entra com o ingresso na mão. Então, não podemos convidar assim, vá lá que você vai entrar. Por isso você tem que procurar uma Igreja Adventista do sétimo dia mais perto da sua casa. Falar com o pessoal lá, com a liderança, com o pastor. E você consegue o ingresso. E não é difícil, né, pastor? É gratuito. É só procurar o endereço da igreja mais próxima e dizer, olha, eu vim na rádio e eu preciso do ingresso e pronto. Por que não abre para todo mundo que quiser? Tem uma limitação de cadeiras para nós, para o evento, no dia. Então, nós não podemos abrir toda a lotação do estádio. Então, esse é o caminho. Com o ingresso, procurando... Mas não vai ser vendido, deixar isso muito claro. Não, não é vendido. Agora, você indo ao evento, não esqueça de trazer pelo menos um quilo de alimento não perecível. Importante. Eu tenho um verso da Bíblia aqui que eu gostaria de ler para todos os amigos, também especialmente aqui para o Dunga. E o seu assessor aqui, o Lauro, né? Lauro. Que está em Mateus 25 e diz assim, Dunga. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda. No caso aqui, referindo-se a Jesus. Quando ele voltar a essa terra. Afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e você não me deu de comer. Tive sede e você não me deu de beber. Fui forasteiro e você não me hospedou. Estava nu e você não me vestiu. Estava enfermo, preso e você não foi me ver. Aí as pessoas vão perguntar, mas quando é, Senhor? Que te vimos com fome, com sede. Forasteiro, nu, enfermo, preso e não te socorremos. Nunca te vimos assim. Aí Cristo dirá para eles. Então o rei responderá. Em verdade, lhes digo que sempre que vocês deixaram de fazer a um destes mais pequeninos, ou a esses pequeninos, aos necessitados, foi a mim que vocês deixaram de fazer. E quando vocês fazem a estes, é como se estivessem fazendo a mim. Então, Jesus dá aqui para nós o caminho, a direção da felicidade, como você disse. A vida só tem sentido quando ela tem propósito. Você é um camarada vencedor. Na sua profissão, naquilo que você escolheu, na sua carreira, você chegou ao seu auge. Mas a vida continua, mesmo depois que a carreira profissional ali, como jogador, terminou, depois como técnico. Mas a vida só tem sentido quando ela tem um propósito além daquilo que nós temos como talento para fazer na vida. Um além, um passo além. E eu vi em você, no seu olhar, no seu rosto, na sua fala, essa felicidade. A felicidade em fazer os outros felizes. Uma vida com propósito. Parabéns, Dunga. Parabéns a você, Lauro. Parabéns à seleção do bem. Camisa 8, né? Seleção do bem 8. Independente de qual a nossa missão na Terra, se nós não incluirmos salvar pessoas, ajudar pessoas, fazer pessoas crescerem, ela não é completa. Dunga, obrigado. Eu quero te dizer o seguinte, a partir de agora, se quiserem, ajuda da Novo Tempo. A nossa rádio está à disposição de vocês, né? Dudo mesmo, vamos pedir para que ele também faça um apelo aos nossos amigos. Sim, sim. Mas eu quero deixar claro isso, né? Quando precisarem de ajuda, divulgação, estamos com as portas abertas para ajudar no que pudermos. E eu acho também... A Rádio Novo Tempo está de portas abertas para divulgar os projetos, além desse do Beira Rio, da Seleção do Bem. Muito obrigado. Um detalhe importante. Eu acho que o senhor podia fazer um convite oficial, já fez, mas vamos fazer no ar agora, porque daí compromete mais para a presença deles lá no dia 8. Não temos os ingressos impressos aqui agora, ainda não chegaram para nós, eles vêm de Curitiba, mas vamos fazê-los chegar à mão de vocês, são os nossos convidados de honra, cadeira VIP lá no dia 9 de dezembro. Muito obrigado, né? Convidar todos que estão nos ouvindo aí para irem até a igreja, tirar o seu cupom, fazer a sua parte, a sua diferença na sociedade, né? Se aproximando, Natal, Ano Novo, uma data festiva, mas a gente não pode esperar só por essas datas. Todo dia é um dia de a gente agradecer a Deus a nossa vida, né? Exato. Todo mundo pensa num milagre. O milagre a gente já está vivo, né? A gente já está nessa terra aqui, a vida que é maravilhosa, com todas as situações que se encontra, imagina a gente, tempo atrás não se conhecia, hoje estamos aqui, cada um falando das suas ideias, da sua vida, do seu propósito, né? Isso é agregar forças para que outras pessoas também se agreguem a nós no dia 9 de dezembro. Maravilha. Obrigado, Lauro. Obrigado, Dunga. Nós que agradecemos. Obrigado, Pastor Geisler, pela presença aqui no estúdio também. Meu querido ouvinte, o compromisso está firmado. Anota aí, 9 de dezembro, 18 horas, todos os caminhos levam ao Beira-Rio. Mas primeiro você passa na igreja Adventista mais próxima para pegar aí o seu ingresso. E aí, eu vou deixar. E aí,